Tayami fala sobre nova gravidez após dar a luz a Liz, de 6 meses, e declara a famosa cantora sertaneja Tayami, da dupla Tayami e Yago. Resolveu falar um pouco sobre sua vida pessoal e sobre os boatos acerca de uma segunda gravidez. A loira, que recentemente deu a luz a pequena Liz, de apenas 6 meses, negou a nova gravidez. No entanto, a artista não descartou a possibilidade de ter mais filhos em um futuro próximo, e que a ideia já está nos planos do casal. Por meio de um post, Tayami aproveitou para dar mais alguns detalhes da chegada do segundo filho, e revelou que já está tudo planejado. A loira revelou que a pequena Liz muito provavelmente ganhará um irmãozinho após completar um ano de idade. Isso porque a mamãe coruja deseja amamentar a pequena até seu primeiro aninho de vida. Então, ela tem 6 meses ainda, quero continuar amamentando ainda. Quem me dera continuar amamentando até um ano, revelou a loira. Eu planejo sim engravidar ano que vem, mas vou começar a pensar nisso só no aniversário de um ano da Liz. Completou. Por fim, a cantora da dupla Tayami e Gago pede a torcida dos seus fãs pela chegada do novo filho. Após Liz completar seu primeiro ano de vida, em abril do próximo ano. Torçam por nós. Que venham na hora certa. Disse a loira, entusiasmada. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês, bem informados. Curta, também nosso canal, no Youtube. Para que possamos, produzir novos conteúdos. Recentemente, Tayami deu um verdadeiro susto em seus fãs ao sofrer um ataque de um animal durante uma viagem ao deserto. E compartilhou um pouco do que aconteceu nas redes sociais. A loira acabou sentindo fortes dores e sendo levada às pressas para o hospital. Temezinha lá no deserto, jantando. Fui levar a Liz num canto, andando descalça. E um bicho picou meu dedo. Meu dedinho. Gente, doeu mais que o trabalho de parto. Doeu mais. Vocês não estão entendendo a dor. É uma dor contínua. Relembrou a famosa por meio das suas redes sociais. Tayami deu mais alguns detalhes do susto. E revelou que ainda não sabe que animal picou seu pé. Mas que recebeu cuidados médicos. Estou com medo de ser escorpião ou aranha. Eu fui para o hospital depois de uns 20 minutos que já tinha picado. Porque estava doendo demais. E eu pensei. Meu, se for um escorpião, estou lascada, né? Perigoso morrer. A médica que me atendeu me passou um antibiótico para tomar e passou uma pomadinha de corticoide. Comentou a famosa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.